Por falar em busca de bons resultados e solugar o sol, olha, ele tem 17 anos, 2,3 metros de altura, um baita jogador de vôlei e é com ele que eu vou conversar agora. Já está aqui ao meu lado Henrique Sacks. Olha aí a diferença, eu sou quase da altura dele, viu? Henrique, é um prazer estar recebendo você aqui em nossos estúdios. Como começou essa vontade de jogar vôlei para você? Pô, é aqui que eu vou ficar. Tudo bem que você já tem a altura certa, mas muitas vezes o cara é grandão, quer ser um zagueiro, quer ser um goleiro. E você, vôlei, o que te levou a realmente praticar o vôlei? Bom, no começo foi brincando ali na escola e tudo com os amigos, só batendo bolinha. E aí eu fui participar de uma competição em nome da escola e acabou que eu fui visto por outros clubes daqui de Terezinha. E aí eu fui chamado, comecei a jogar o vôlei mesmo, o vôlei mais perto do profissional e acabei me apaixonando mais e mais. E hoje em dia eu estou atrás desse sonho que é ir lá para os grandes clubes e ganhar a vida no vôlei. É verdade, e o bom é que muitos de nós só conhecemos as escolinhas, as peneiras para o futebol. E ele está se preparando para uma peneira em São Paulo. Me conta um pouquinho dessa história, como que pitou essa peneira para São Paulo? Bom, num tempo atrás eu jogava o vôlei apenas nos clubes. E aí eu entrar em contato comigo, o pessoal do projeto Atletas de Futuro, dando essa oportunidade para que eu fosse lá para São Paulo para fazer os testes lá de São Paulo dos grandes clubes do alto rendimento, que é da base ao alto rendimento. Então, quase do começo do ano para cá, a gente vem se preparando, eu junto com os meninos do projeto, a gente vem se preparando para estar 100% pronto para os grandes clubes e para dar tudo certo na peneira. Olha, eu vi uma vez a matéria, se eu estiver errado você pode me corrigir, mas Atletas do Futuro no vôlei, salvo engano, é do ex-jogador de vôlei Serginho. É o mesmo projeto? Bom, o projeto tem participação de várias pessoas no projeto, e uma deles é o Serginho. Ah, tá certo. Quem passa a ser tua referência hoje no vôlei? Bom, a minha referência hoje, além do Serginho, do próprio Serginho, também é muito o Darlan. Eu acho o Darlan incrível, a potência que ele tem, a força que ele tem dentro do vôlei. E eu sempre busco ter a mesma força ou até além, para poder me destacar na seleção brasileira. Agora Henrique, tem um detalhe que chama muita atenção sobre as competições. Eu vejo vários atletas aqui reclamando, tipo assim, um atleta do ciclismo reclama da ausência de competições do ciclismo, da natação da mesma forma, do atletismo da mesma forma, e no vôlei? Como é que funciona aqui as competições de vôlei, para que você possa ter realmente um ritmo acelerado de jogos e treinos? Bom, no vôlei aqui está precisando mais mesmo é de treinos, treinos, constância de treinos e também mais investimento na gente, nos atletas que estão começando agora na base. Então, e há essas competições? Acontece ou só os jogos escolares? É, acontecem as competições feitas por nós mesmos, pelos clubes que a gente mesmo organiza. Ah, uma competição interna. É, porque seria interessante aqui na capital, ou até mesmo no interior do estado do Piauí, ter as competições feitas pela Federação Piauiense de Vôlei. Porque além de descobrir novos talentos, nós teríamos competições o ano todo. Que, claro, iria revelar talentos, grandes clubes e grandes jogadores, como é o teu caso. Bom, tem, até tem, mas assim, acho que poderia ter mais. Acho que poderia dar mais oportunidade para quem precisa. Beleza, deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço especial ao repórter jornalista Tony Black, um dos maiores repórteres esportivos. Foi ele quem descobriu aqui essa pérola do vôlei, que está trabalhando forte, visando nessa peneira lá em São Paulo. Então, abraço especial para você, Tony Black. Pérola para ser descoberto em São Paulo. Vão ter várias, você vai ser uma delas e eu estou na torcida para que você seja a pérola escolhida para representar bem o estado do Piauí e lá na frente o Brasil, jogando fora, jogando na Europa. Mas a pergunta é, como que você está se preparando para essa peneira? Bom, me preparando fisicamente, treinando, todos os dias tenho um cronograma, tenho um tempo certo de treino, uma carga horária. Treinando na academia também, treinando um treino específico para o vôlei, psicologicamente também. Que é o essencial. Os psicólogos, na alimentação também, a alimentação é totalmente diferente. Então, assim, estou em todos os quesitos, eu estou me preparando bem para chegar lá e dar o meu melhor. É, e já deu para observar aqui que o Henrique tem um apoio que é fundamental, que é o apoio da família. Tendo esse apoio fundamental, meu amigo, você vai para qualquer lugar do mundo e arrebenta nas competições. Mas o que mais te chama a atenção? Tem, porque quando a gente vai fazer uma peneira, tem algo que mais preocupa. Qual o lado que você está mais trabalhando, mais apertando para não ser atrapalhado? Bom, o lado que eu mais estou trabalhando seria, basicamente, a questão mesmo dos treinos. De chegar lá e mostrar os meus fundamentos, o que eu sei de vôlei. Isso. Toda a minha bagagem que eu tenho de vôlei, eu vou mostrar lá para que eu possa passar e dê tudo certo. Dentro do quadro, qual é a tua função? A minha função, eu fico na posição de central. Então, é o cara que manda a pancada, sai dos três, fechando ali o total. Agora, está para dizer assim, né Henrique, o vôlei brasileiro ganhou uma proporção enorme hoje. É referência mundial. Então, você vai entrar numa modalidade onde todos querem estar ao mesmo tempo. E sendo do Piauí, passa a ser uma dificuldade a mais? Dá para sentir isso também? É, sim. Até porque lá fora, infelizmente, ainda tem um pouco daquele preconceito e tudo com o Nordeste. Mas, eu sei que lá em São Paulo, eu vou representar bem o Nordeste, principalmente o Piauí. E eu estou bem confiante de que eu vou me destacar. Agora, me explica, não só para mim, a todos os nossos telespectadores, a peneira acontece de que dia, a quando e como será feita essa peneira? O que é que realmente vai ser fundamental nela, além da tua técnica? Bom, as peneiras vão ser feitas do dia 10 ao dia 21. Não é só uma peneira. Um dia é uma peneira para um clube, outro dia é a peneira para outro clube. E dentro da peneira vão ser vistos os fundamentos de cada posição da quadra de vôlei. Então, é bem peneirado mesmo. É tipo, para cada posição tem um exercício diferente, tem um molheiro, tem uma pessoa específica para aquilo. Você vai representando qual clube ou você vai independente? Não, eu vou independente mesmo. E passa a ser um desafio maior. Agora, como é que você... porque eu pensei que se fosse clube, fez a inscrição, funciona a inscrição, como é que funcionou a tua inscrição nessa peneira? Pois é, na verdade a gente faz as inscrições um pouco antes e vai lá para a peneira, juntamente com outras pessoas que também fizeram a inscrição. E lá a gente vai fazer os testes e os fundamentos para poder ser avaliado. Correto. Aí, na matéria que eu vi o Black fazer no balanço esportivo, o que me chamou a atenção é que você também trabalha na quadra de areia, que dá uma proporção a mais até para a tua evolução física. É, alguns treinos eu chego a fazer na quadra de areia porque acaba me dando mais impulsão, mais força na areia, mais difícil, a área afunda. Então, a areia, da areia para a quadra tem essa diferença que ajuda bastante na questão da força, de ter que forçar mais para poder pular. Então, a areia ajuda bastante nos treinos também. Beleza, Henrique, deixa eu agradecer a tua participação aqui no programa, lembrando que as nossas câmeras e os nossos microfones estarão sempre à sua disposição e te desejando toda a sorte do mundo para que você carimbe lá o seu passaporte mesmo. Qual a cidade de São Paulo? Vai, são várias, vou viajar por São Paulo inteira a fazer as peneiras. Faz um turismo esportivo, mas que vai dar tudo certo, tá bom? Obrigadão. Obrigado.